Você disse logo passa, mas não sabe o que se passa aqui dentro Não sabe não Ao meio dia seu olhar me devora E me apavora Em decisão Da primeira vez você partiu Nem me ouviu, se despediu e nada mais Quando eu disse eu tava triste, você sorriu E como um raio iluminou a escuridão Mas a noite é escura e eu tenho frio Quero ter um fogo pra esquentar meu coração E a solução É que não vai embora agora, me espere no colchão Apague as luzes pra que eu sinta o teu corpo com minhas mãos É que não vai embora agora, espero só aparecer E da janela ver o fim do brilho do amanhecer E vai poder dizer Que você disse logo passa E vai saber o que se passa aqui dentro Do coração Ao meio dia seu olhar me devora E me apavora Em decisão Da primeira vez você partiu Nem me ouviu, se despediu e nada mais Quando eu disse eu tava triste Você sorriu E como um raio iluminou a escuridão Mas a noite é escura e eu tenho frio Quero ter um fogo pra esquentar meu coração Minha solução É que não vai embora agora, me espere no colchão Apague as luzes pra que eu sinta o teu corpo com minhas mãos É que não vai embora agora, espero só aparecer E da janela ver o lindo brilho do amanhecer É que não vai embora agora, me espere no colchão Apague as luzes pra que eu sinta o teu corpo com minhas mãos É que não vai embora agora, espero só aparecer E da janela ver o lindo brilho do amanhecer E vai poder dizer Que você disse logo passar E vai saber o que se passa aqui dentro Do coração Ao meio dia seu olhar me devora E me apavora Indecisão Beleza! Quero dizer mais uma vez que é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje Essa música que eu acabei de fazer Se chama Indecisão Foi um clipe que a gente gravou lá em Itacoaruçu Tem umas imagens lindas da Cachoeira da Roncadeira E quero convidar todos vocês Quem não conheceu ainda, quem ainda não assistiu esse clipe Tem lá no YouTube Coloca lá, Matheus Mancini em decisão